Cara, saiu eu ali da resenha. Cara, cadê todo mundo? O que é isso? Não tem mais ninguém, mano. As mulheres foram embora. Tu conseguiu expulsar todo mundo, mano. Tu correu, seu... Expulsou a mina toda, mano. Tu correu? E vai dormindo a Cristal. Pô, pô, não morreu, mano. Mas é com a Cristal que a gente quer dormir, pô. E aí cruzei com o Guilherme lá em cima. E, porra, já vou na cabeça dele. Falei... Qual foi, Guilherme? Não sustentou a sua... Os caras deixaram a mina embora, papapá. Vou defender agora. O que ele falou foi que Guilherme tava desenrolando com todo mundo e vai dormir contigo agora. E qual o problema? E ela tava desenrolando geral também. Ela tava desenrolando pra todo mundo. Ele tava sentado dentro de uma psicóloga. Aí ele queria que a gente fizesse tudo e ele não fizesse caralho nenhum. O novinho tem direito de cobrar porra nenhuma, né? Porque se ele tivesse feito alguma coisa, mas ele deixou pra gente organizar tudo e ele só queria mandar e usufruir da situação. Ah, por favor, né, bof? Me poupe. Tá botando a culpa na gente? Quem botou? Tu falou, tipo, deixou as mina indo embora. Eu não posso mandar piadinha pra você, não. A brincadeira tava suave na su... Um gastando o outro por causa de subir. Tava tranquilo, tava saudável. A partir do momento que ele envolveu a Cristal, falei, meu parceiro, aí a parada machucou. Tava falando... Não posso te botar piadinha pra você? Tu chegou pra mim, cara. Tu falou, vamos pra dentro pra nós cinco. Chegou aqui e peidou, irmão. E eu vou pra dentro mesmo. É isso. Vambora. Por que tu quer roncar aqui, mano? Tu chegou aqui roncando, não sei o quê. Que ronca é você, Felipe? Que ronca é você, Felipe? Que ronca é você, Felipe? Que ronca é você? Tu quer ficar gritando o bagulho pra geral? Por que ronca é um bagulho pra mim? Não é ronca, não, irmão. Eu quero ficar gritando o bagulho pra geral. Você tem que fazer não sei o quê. Faz o que tu faz com o Cristal, vai, vai. Tu tem que ralar na casa. Será que eu tô entendendo disso? Nenhum. Agora eu quero ver a porrada, porque assim, eu não entendi nada, pelo menos a porrada eu vou entender. Eu quero ser administrador de b**** nenhum, irmão. Só que eu não sou Cristal. Eu tô escuta. Eu quero ser administrador de b**** nenhum, irmão. É isso mesmo, irmão. Então escuta. Então baixa tua bola, né? Segura. Então escuta. Abaixa tua bola, irmão. Abaixa tua bola, irmão. Abaixa tua bola, irmão. Abaixa tua bola, irmão. Abaixa mal. Abaixa. Respeita bem, moleque. Calma aí, Léo. Calma aí, Léo, Léo. Calma aí, nada. Não, não, não. Eu pensei que era brincadeira, mas eles tão brigando. Depois que eu tô vendo que o bagulho tá ficando sério, eu tive que ir separado, não tem jeito. Vamos lá. Tu quer dar uma de círculo no bagulho? Fíndico não, mano. Não é fíndico não, filho. Tu quer vir roubar pra cima de mim? Eu sou o que mais te ajuda nessa c******, seu moleque. O Tom tá elevadíssimo, dedo na cara. Tô achando que vai rolar porradaria já, já. Ponca pra quem tu quiser. Não gostou de sair na porrada. Eu mando nessa c******, mas em mim... Quem manda sou eu, mano. Quem manda sou eu, pô. Porque tu chupa meus c******, filho. Esse comportamento dele de achar que é síndico de algum lugar, não vai a lugar nenhum. E quando vier pra cima de mim com essa bronca, não vai dar certo e vai dar m****, porque eu não baixo cabeça pra ninguém. Aí você acha que é síndico de alguma f******, com a mina e com o teu parceiro. Que tu não abraça o tempo inteiro, irmão. O tempo inteiro. O tempo inteiro, irmão. Tu não é homem com ninguém. Só que você acha que manda alguma merda aqui. Vai chamar. 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 Vai chamar, filho. Tem uma questão de ego de ambas as partes. Tanto do novinho quanto do Guilherme. Então assim, não é só... É sobre algo muito além. Tu acha que manda alguma... Tu não manda nem na tua casa, irmão. Eu mando. E você não é homem com tua mina. Primeiro tu manda... Nego teu amigo. Primeiro tu manda na tua casa, e depois tu manda aí. Não, para. Tu botou o dedo na minha cara. Você que botou. Você que botou. Só não me encosta. Se botar o dedo na minha cara, tu vai tomar um socão no dente. E é isso, mano. Se quiser sair na porrada, vamos sair. Nunca botei o dedo na tua cara, sempre fechei contigo. Eu sempre fechei contigo também, irmão. Botar a mão na minha cara, tu vai perder um dente. Tem um sete. Corre atrás. Tu tem sete reais, tu não tem ciuma, irmão. Não segura. Porra, não tem nem ensino fundamental, irmão. E você tá correndo atrás, irmão. Foi nesse momento até que eu parei mais. Quando a Cristal falou, para, por favor, por mim. Aí eu parei. Mano. Peida mesmo, seu p***. De que? É, peida mesmo. Bota tudo aqui na minha cara, pô. Agora não quer p*** não? Pra tomar um socorro na cara? Bunda melada do p***. Tomar no p***. Ô, novinho querido, não tem como te defender porque você tá falando coisas sobre a minha pessoa. Então assim, não gostei. Estou p***. Então eu sou Tim Guilherme nessa situação. E o Shore, toda quinta. Primeiro no Paramount Plus.